Tá fumando. Por amor na estrada, falo com Deus. Dou a Ele o comando de tudo, dos sonhos, dos planos meus. Não tem estrada certa sem estar perto de Deus, eu sei. Nada sou, nada sei sem Deus. Falo com Deus. Quando vou sair de casa, por amor na estrada, falo com Deus. Dou a Ele o comando de tudo, dos sonhos, dos planos meus. Não tem estrada certa sem estar perto de Deus, eu sei. Nada sou, nada sei sem Deus. Quando vou sair de casa, por amor na estrada. Não tem estrada certa sem estar perto de Deus.